O número de casos confirmados da Covid-19 em Tiquira dobrou nas últimas 24 horas. Até a noite de quarta-feira, eram apenas dois casos com testes positivos. Na tarde desta quinta-feira, outros dois exames também tiveram resultados positivos para a doença. No total, são quatro casos confirmados, três suspeitos e 14 descartados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um paciente está internado na UTI em Rondonópolis. Outros três estão em isolamento domiciliar. A faixa de idade dos pacientes é a seguinte. Dois têm entre 11 e 15 anos, um tem entre 41 e 50 anos e o último mais de 60 anos. Todos são acompanhados por profissionais da saúde do município. As pessoas que tiveram contato com eles também. Em entrevista coletiva, na última quinta-feira, o secretário de Saúde reforçou que as medidas de prevenção e contenção à Covid-19 continuam no município. Ele também fez um apelo à população. Esse é o momento de ressaltar com a população a importância de mantermos as noções de higiene, reforçar a lavagem das mãos, o uso da máscara, que é obrigatório em território estadual e que é uma das barreiras que podemos utilizar para evitar, assim, o contágio e a transmissão. Também é importante ressaltar que, mais do que nunca, devemos evitar o deslocamento necessário, seja entre uma casa e outra, seja entre cidades. O quanto mais conseguimos ficar isolados em nossa casa, mais fácil conseguiremos evitar que esses dois casos multipliquem e se tornem 8, 10, 20, igual a gente tem visto em municípios do tamanho do nosso, em nosso estado. Temos hoje, no estado de Mato Grosso, o contingente fechado na noite de ontem de 3.029 casos. Se pegarmos, 30 dias atrás, não chegava a 400 casos. Então, isso mostra o quanto a doença tem evoluído nesses últimos 30 dias dentro do estado. E isso também se revela o número de óbitos, que há 30 dias atrás eram aproximadamente 11 pessoas e hoje nós já chegamos a casa de 80 pessoas. A prefeitura continua investindo nas ações de combate, nas barreiras sanitárias, nas orientações e fiscalizações, garantindo que os comércios que estão funcionando cumpram as legislações vigentes do nosso município. Principalmente o que tange o número de pessoas que estão entrando nos estabelecimentos, o tempo de permanência ali, evitar aglomeração e também o uso obrigatório de máscara nesses estabelecimentos. Só que só comerciantes ou só poder público não conseguem fazer com que a doença não vá para frente no nosso município. Por isso, eu conto e peço encarecidamente que cada um faça a sua parte. Não é momento de ficarmos desesperados nem acusando e julgando quem foi contaminado. É momento, sim, de nos protegermos, reforçarmos nossas medidas sanitárias e, acima de tudo, lembrarmos que todos nós estamos sujeitos a ser contaminados desde que não façamos as medidas necessárias. Por isso, a importância de bater em cima da lavagem de mãos, do uso de máscara, evitar contato físico, evitar aglomerações sociais. E, mais do que isso, lembrarmos que nós somos um único município, formado por sede e distrito. Então, não é momento de querer ficar sabendo e julgando se o caso está no distrito, está na zona rural ou está aqui na sede. Pois um paciente contaminado no território de Itiquira é um paciente contaminado no município. E esse paciente e as pessoas circulam entre sede e distrito, zona rural e zona urbana. Por isso, é momento de todos se conscientizarem e redobrar as medidas que já haviam sido tomadas.